E o número de contratações de estagiários e jovens aprendizes cresceu em todo o país de maio a agosto deste ano. O que é importante para que os estudantes coloquem em prática o que aprendem em sala de aula. Mas levanta também uma outra questão que você vai ver agora na reportagem. Diego ainda comemora o estágio que conquistou na área de departamento pessoal de um supermercado em Aracatuba, Noroeste Paulista. Ele cursa administração e tem aprendido muito com o novo trabalho. É importante para o crescimento profissional que eu tenha a oportunidade de tudo aquilo que eu vi na faculdade e estou vendo ser aplicado aqui na prática. E a cada dia que passa eu vou aprendendo mais conforme os conhecimentos que eu vou adquirindo com meus amigos de trabalho. Só tenho a crescer, a desenvolver cada mais minhas habilidades e assim por diante. No supermercado em que ele trabalha são 620 funcionários e muitos adolescentes fazem parte desse número. E trabalhando direito, uma hora uma vaguinha para ser efetivado aparece para eles. Pode angariar alguma atividade assim que terminar seu estágio. Ficaria mais fácil eles tenderem conhecimento. Para tentar uma oportunidade como aprendiz ou estagiário, o primeiro passo é ser estudante. O número de vagas preenchidas de aprendizes e estagiários de maio a agosto deste ano subiu quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado em todo o Brasil. Foram mais de 100 mil contratações em 2016 contra pouco mais de 90 mil em 2015. E na região esse número também subiu. Nós tivemos um salto de 7% entre o ano de 2015 e 2016. Ele tem a oportunidade de estar sendo o primeiro emprego, estar entrando no mercado de trabalho, criando experiências e novas oportunidades também. Mas se por um lado é bom, pelo outro nem tanto. O aumento no número de estagiários e jovens aprendizes no mercado de trabalho pode evitar que muitos profissionais sejam contratados. É possível que haja realmente um incremento diante da crise. É bem provável que aumente a substituição dos empregados que foram dispensados esteja em parte sendo substituído por estagiários e por aprendizes. A lei prevê que uma empresa que tem de 1 a 5 funcionários pode contratar apenas 1 estagiário. De 6 a 10, o número sobe para 2 estagiários. De 11 a 25 empregados é permitido a contratação de até 5 jovens. E acima de 25 empregados na empresa é permitido que os estagiários correspondam a apenas 20%. Mas essa limitação é apenas para estagiários de ensino médio. Portanto, não existe restrição na contratação para estagiários em nível técnico e superior. Caso a empresa não cumpra as exigências e contrate de forma irregular esses jovens, poderão sofrer punição. O ministério trabalha nas suas fiscalizações, verificando essa irregularidade na contratação de estágio e de aprendiz, a empresa está sujeita a multas. A multas de falta de pagamento incorreto do piso salarial, falta de registro regular do empregado. Então, a empresa está sujeita a ser autuada. E também pode ser encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis também.